Música Sombra boa, não tinha e-mail Escreveu um bilhete Maria me espera debaixo do engazeiro Quando a lua tiver harta Amarrou um bilhete no pescoço Do caçulho e atiçou Vai, Ramela, passa! Ramela alcançou a cozinha num ótimo Maria leu e sorriu Quando a lua ficou harta Maria está lá E o amor se vem sob o luar Sem defeito Dia abriu A gente abriu esse bloco com o making of da gravação do CD Crianceiras de Márcio de Camilo, que musicou uma poesia de Manuel de Barros. A infância é uma temática sempre presente na obra do autor que gostava de falar do criançamento das palavras, lá onde elas ainda urinam na perna. Lúcia, como que a ligação com esse universo infantil é forte? Fortíssima, eu estava até lembrando, eu tenho vários livros, mas vários infantis e um infantil dedicado a Manuel de Barros que se chama Fazedor de Palavras. E nesse Fazedor de Palavras eu fui extraindo vários versos do Manuel, é um livro meio roubado, assim, nesse sentido, né? Vários versos do Manuel, não sei nenhum de cor aqui pra, podia ter lembrado de trazer, mas também não lembrei, que são versos que eu acho que, mais ou menos isso que ele fez, assim, eu não musiquei, mas eu fiz um livro com ele, assim, um livro infantil com ele, entendeu? Porque eu acho que, bom, ele fez isso antes de todos nós, quando ele faz o Poeminhas Pescadas na Fala de João, que é um livro que ele faz a partir, e isso é verdade mesmo, né? Não é falso, não é o que ele inventa, a partir da escuta dele do filho, João, quando o filho tinha essa idade entre, tá, começando a falar, de dois a quatro anos, assim, formular a frase, e ele faz isso que não foi o primeiro poeta que fez, né? O Oswaldo de Andrade fazia muito isso, o Manuel tem a ver com essa geração modernista, Oswaldo, o Mário de Andrade, né? Mas ele faz isso com muita graça, assim, então, edição infantil de Manuel de Março, o Língua de Brincar, não sei se vocês sabem até isso, né? Mas o Língua de Brincar não era um poema, é um poema infantil que existia antes do... ele surgiu junto com o filme. Quando a gente vai ao Rio e faz uma entrevista com ele, e eu peço pra fazer o filme, ele fala assim, tem uma... tá bom, tem uma coisa que eu sei que eu inventei, eu inventei a Língua de Brincar. Aí ele formula, foi aí que a gente tirou o nome pro filme e escreve pra ele, então, falando disso. E aí ele me manda o original desse livro, aí fala assim, atrapalhei o filme, né? Ele mandou, datilou o escrito. Falei, claro que não, Manuel, porque é isso, né? Tá no filme, tá no livro, pra nós, não atrapalhou o filme, é o contrário, né? E ele chegou a escrever pra crianças também, né? Vários livros. E o Língua de Brincar é um dos primeiros, que é exatamente um filme que toca nessa questão infantil. Então, a questão infantil tá na poesia, é um seminal da poesia dele, mas ele, inclusive, destacou isso, né? Nas obras, essas obras que você ganhou, não, no Cadeirinho tem, os livros são infantis, assim. São três ou quatro, mas... Muito forte, né? Mas isso se espraia pela poesia dele, né? E, João, você dá aulas hoje pra crianças e adolescentes, né? Isso, isso. Como é que é pra você trabalhar o texto do Manuel de Barros, assim? Ele fala diretamente pra esse público? Eu acho que uma das coisas mais legais, assim, que eu acho da poesia do Manuel, é justamente isso que ele inventou, que é a Língua de Brincar. Mas é uma brincadeira, como brincadeira de criança, que é uma brincadeira séria, né? Então, assim, ele inventa palavras, ele inventa maneiras de contar coisas, assim como as crianças, né? E eu sempre tinha medo de trabalhar com criança, a poesia do Manuel, e aquilo virar, assim, uma coisa difícil, né? E a primeira oficina que eu bolei, pra criança, foi uma oficina que me convidaram pra dar lá no Festival de Tiradentes, e que eu pensei que ia chamar assim, eles inventaram objetos, né? A ideia era que os meninos iam ler alguns poemas que eu selecionei, né? E ao invés de escrever, necessariamente, eles iam aplicar aquilo em algum objeto colhido, meio, pela cidade de Tiradentes. Poderia ser uma latinha, né? Mas a regra era, se você vai pegar uma latinha, você tem que inventar uma outra função pra essa latinha, né? E, no primeiro momento, foi ótimo, porque aí eu, a partir do momento que eles começaram a inventar outras funções, eles começaram a escrever, porque queriam contar pra quem estivesse em casa e tal, né? E foi uma experiência muito bacana. E hoje, na escola, isso no ambiente de oficina, de um festival, de arte e tal, não dá. E, na escola, que já é outro esquema, né? E eu vou fazer agora, por coincidência, vai ser nesse... Eu tô começando agora, que eu vou trabalhar com o Manuel e uma outra autora, que é dinamarquesa, que se chama Karen Blikstein, que é uma autora também de prosa, né? Que os meninos vão trabalhar com o fundo do mar, né? E o Manuel não trabalha, necessariamente, com o fundo do mar. Ai, mas tem aquele verso lindo dele, você não fala? Esse verso, como deixa um menino que é do mato amar o mar com tamanha violência? Com tamanha violência, porque... E eu fiz esse joguinho porque nós somos meninas, nós não temos o mar. E é isso. E é isso, né? Tem muitos alunos, eu trabalho na escola pública, tem muitos alunos que não conhecem o mar, né? Mas eles podem inventar o mar, né? Eu acho que... Amar o mar com violência. Amar o mar com violência. E eu acho que é isso que eu prezo no poema, na poesia do Manuel. E foi isso que eu senti quando encontrei o Manuel. Eu lembro que eu estava muito tímido, né? Assim, porque nunca tinha conhecido, assim, um escritor, assim, que eu lia tanto. Eu conheci dois escritores que o texto foi muito importante na minha vida. Uma foi a Maria Gabriela Liançol, que é uma escritura portuguesa, e o outro foi o Manuel, assim, que eu lembro, eu vejo hoje o filme, por exemplo, eu vejo a minha cara meio assim, estatelada, sabe? Gaguejo muito, porque era um pouco o encontro com esse, com o próprio poema, sabe? Eu acho que, para mim, esse conto comunal foi esse. E é isso que eu quero transmitir para os meus alunos. O encontro com essa estranheza da poesia, né? Com a violência, que é inventar, inventar também não é simples, né? Eu acho que o Jonas, o Gabriel, a Luz fizeram esse filme. Inventar não é uma coisa simples, mas é necessário para chegar nesse ponto, talvez, de transgressão, dessa ordem tão tecnocrata, sobretudo na escola, né? Eu acho que o poema do Manuel ajuda a gente a pensar nisso, assim, a inventar as coisas, né? E muitas crianças, esses espetáculos abertos, você faz? É, teve muita criança e foi uma surpresa, porque tem várias histórias também, são histórias contadas, né? E, em certas horas, a criança fica fascinada por aquilo, porque tem horas que também o espetáculo fala das crianças, tem um trecho que ele diz, conta da infância, vários trechos, que ele diz assim, de forma que a nossa tarefa principal era aumentar o que não acontecia. A gente era um rebanho de guris, a gente era bem dotado para essa tarefa de aumentar o que não acontecia. A gente operava em domicílio e para fora. E aquele colega que ganhou um olhar de pássaros, ele era o campeão de aumentar os acontecimentos. Uma tarde ele falou para nós que enxergaram um lagarto bebendo um copo, deitado na areia e bebendo um copo de sol. Aí passou um homem, adepto da razão, e disse, um lagarto não bebe copo de sol, isso é uma estutícia. Ele falou, sério? Nós ficamos instruídos. Porque a criança também não é essa pureza nesse sentido. Mas a questão da inocência é muito interessante, porque eu acho que o Manuel consegue... Isso é diferente da pureza. Vamos pensar num sentido assim, daquilo que é a essência, a língua pura, o estado puro de alguma coisa. O Manuel tinha isso, ele conseguia com essa vida que a gente leva. Eu acho que ele morreu... O Manuel não morreu de velho. O Manuel morreu na hora que ele perdeu a capacidade de fazer isso. E ele perdeu a capacidade de fazer isso na hora que ele perdeu dois filhos. Você perdeu dois filhos. O primeiro foi um golpe que eu achei que ele não sobreviveria. Quando o segundo filho dele morreu, ele parou de falar. Isso, para um poeta, é o que tem de mais... Então, essa essência que ele conseguia conservar, essa vida bruta que a gente leva, isso tem a ver com um certo estado de inocência, sim. E é esse o sentido da pureza, de você conseguir, com toda a violência... Que é inventar, que é viver, que é sobreviver, você conseguir conservar esse núcleo duro da pureza. Isso é maravilhoso. E você acha que ele foi e ainda é devidamente valorizado? Olha, essa coisa de valor é tão interessante. Se a gente pensa que ele vai ser samba-enredo de uma escola de samba, eu acho que isso tem a cara do Manuel. Isso interessa muito mais ao Manuel de Bala. Além do Seno do Rio. É, isso interessa muito mais. Quantos poetas foram samba-enredo? Eu comecei a levantar isso depois que eu soube. Drummond foi... Ou então, Chico Buarque é músico também. Aí é diferente. Vai ser agora, no Carnaval do ano que vem. Agora, no Carnaval do ano que vem. Então, a gente pode pensar que ele hoje é valorizado, sim. Pela crítica teórica, a crítica universitária, sim. Tem muitas teses, muitas dissertações. Pelos grandes críticos da literatura brasileira, não. E ele se queixava muito disso. Isso ele sempre falou comigo, assim. E me deu essa dica, que as mulheres liam a poesia dele melhor do que os homens. Que tinha alguma coisa de feminina. Ele falou assim, é curioso isso. As mulheres leiam a minha poesia. Então, ele tinha esse ressentimento. Quando ele ia publicar pela Record, ele me pediu que reunisse a fortuna crítica dele. Ele me deu cinco textos para entrar na fortuna crítica. Um deles era um texto do Milor desse tamaninho. Que foi o texto que bombou, que jogou o Manuel na mídia. E depois ele falou, não quero. Não quero porque eu não tenho fortuna crítica. Eu tenho miséria crítica. E ele ria disso. Eu sou mendigo superior, eu tenho miséria crítica. Então, realmente, até hoje, eu acho que o Manuel não mereceu um grande estudo. Sobre a obra dele, de um grande teórico. Talvez por ele ter se tornado esse poeta tão popular. E tem essa divisão tão idiota que ainda existe. que desde o modernismo não faz mais sentido, entre o erudito e o popular, ainda impera um pouco na nossa crítica. Então, o Manuel é um frasista, igual eu ouvi de uma crítica. Uma vez que eu li isso no jornal, uma grande crítica tinha dito isso. O Manuel é um frasista. Eu liguei para ele, indignada. Manuel, ela te chamou de frasista. Ele falou assim, sou mesmo. Eu adoro fazer frases. Infelizmente, a gente está chegando ao final do programa. Para encerrar, eu queria que o Jonas falasse um pouquinho aí dos projetos. Você pensa em continuar com o espetáculo, viajar com ele? Eu tenho viajado muito com ele. Continuar viajando? É, mas eu agora assinei um contrato com a Globo de uma novela, então vou dar um tempo, porque fica muito difícil. Mas é claro que eu estou com ele sempre guardado e esse espetáculo vai comigo para o resto da vida. Sempre que eu puder compartilhar isso, vai ser um prazer te compartilhar. Fazer uma pausa, talvez, entre uma gravação e outra. Tenho feito em feiras literárias, fiz em Araxá, vou fazer na Bienal de Brasília, fiz em Bonito, enfim, tenho feito em muitos lugares. E, Gabrás, levar, continuar viajando com esse filme. Esse ano, que é centenário, imagino que devem ter aí alguns planos. Esse ano teve vários convites, né? Já passou em algumas cidades no interior do Rio, no festival de inverno do Sesc. E aí, para o fim do ano, vai passar em Campo Grande também, lá no evento na Fundação, que também você, acho que, vai estar lá em vídeo, né? Pelo menos. Estou filmando com a galera. Mas é um filme que eu fico feliz, né? De dez anos depois ainda está sendo visto, assim. Acho que é legal. Graças a Deus. A gente vai continuar lendo muito Manuel de Barros e levando a obra dele para as suas crianças e adolescentes, seus alunos. Exatamente. Desinventando muitas palavras com eles. É isso aí. E Lúcia? O Manuel faz parte da minha vida, né? Assim, o primeiro romance foi o Manuel que deu o título e que entregou para a Record. Então, a partir daí, não tem mais jeito, assim. Tudo que eu escrevo, acho que respira um pouco de Manuel de Barros. Então, é continuar fazendo isso. De um jeito bem natural, que eu acho que sempre foi. Não é porque eu tenho que dar aula dele, não. É porque ele faz parte do sopro da manhã. Esse livrinho, por exemplo, que eu fiz questão de vir com ele aqui, o único verso que tem aqui é um verso do Manuel. Oi. Pequena abertura para o deserto. Ah, que lindo. Obrigada, então, a cada um de vocês, viu, gente, pela presença. Vocês me desculpem mais uma vez a minha voz, mas eu não poderia deixar de fazer esse programa. A gente se agradece. Tão bonito como vocês. Essa homenagem. Parabéns pelo trabalho também de cada um. Obrigada a você que está em casa. Que Manuel de Barros continue inspirando a cada um de vocês, encantando sempre a nossa vida. E que tenha também inspirado e despertado em quem está em casa a vontade de conhecer e de ler esse poeta tão apaixonante. Muito obrigada. E eu queria encerrar, claro, o programa de hoje com mais um poema do grande Manuel. Um passarinho pediu ao meu irmão para ser sua árvore. Meu irmão aceitou ser a árvore daquele passarinho. No estágio de ser árvore, meu irmão aprendeu mais de sol, de céu e de lua do que no colégio. Aprendeu mais para santo do que os padres lhe ensinavam no internato. Aprendeu com a natureza o perfume de Deus. Seu olho no estágio de ser árvore, aprendeu melhor o azul. E descobriu que casca vazia de cigarro, esquecida do troco das árvores, só presta mesmo para a poesia. No estágio de ser árvore, meu irmão descobriu que as árvores são vaidosas. Que justamente aquela árvore na qual meu irmão se transformara invadecia-se quando era nomeada para o intadecer dos pássaros. E tinha ciúmes da brancura que os lírios deixavam nos brejos. Meu irmão agradeceu a Deus a sua permanência em árvore. Porque fez amizade com muitas borboletas. Ai, que lindo! É um bravo a Deus. Um bravo a Deus. É bonitinho, né? Esse é que todo mundo... Esse foi aqui, obrigado. Obrigado. E aí Vamos lá.